Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Santos Brasil, uma operação que a gente já teve em portfólio, a operação é a operadora de portos, o Tecon Santos, de contêiner ali, terminal de contêiner, Vila do Conde e Imbituba. Para entendimento melhor da operação, da mecânica operacional, o quarto trimestre de 2018, que está aqui na descrição, sim, é antigo, mas a operação é basicamente a mesma, então ali está bem explicada a questão de diferença entre a parte de importação e exportação, que dá uma ideia melhor de compreensão de como funciona a dinâmica aqui de incentivos para a operação. Para entendimento do movimento recente, aquele movimento que eu comentei, que a gente teve comprado na operação, o primeiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo, está em diante ali, leva justamente essa compreensão da operação. A operação está em um momento bem positivo, o que retira completamente a necessidade do aprofundamento que a gente fazia anteriormente, de entrar ponto a ponto de cada detalhe operacional, explicar toda a dinâmica que iria melhorar, dá para ver isso claramente no quarto trimestre de 2020, que foi a última análise que está aqui embaixo, onde eu justamente comento, aí sim, a dinâmica positiva da virada ali da operação, que estava um pouco pressionada, a gente teve um aperto momentâneo em períodos anteriores, agora, mas tranquilo, aperto esse, que dicas de passagem possibilitou a operação, a última operação fechada, está na tela, está aquela linha vermelha ligando os dois pontos da compra e da venda, 18,9 de 2020 a 14 de maio de 2021, compra a 4,95 e a venda a 8 reais, está aí um pouquinho diferente, porque não consegui ligar exatamente o ponto certinho, de qualquer forma, 61,6% de rendimento nesse período. Os indicadores operacionais de containers na tela, está bem positivo, mesmo com o lockdown chinês, que a gente viu algumas vezes, várias cidades parando, e aí para a porta, não sei o que, apenas para a informação de vocês, na sequência o TEV, de veículos e afins, de celulose e por aí vai, para o pause, para quem quiser explorar um pouquinho mais, o do Diligence mostra uma operação muito alinhada, receita líquida com crescimento contínuo, 32% e earn year, mas pelo gráfico a gente vê a continuidade do crescimento, o EBITDA no mesmo sentido, um crescimento de 45%, e earn year, a margem tem uma melhora considerável, e vai a 43% versus 39% do mesmo período do ano passado, com evolução consistente. O lucro líquido continua forte, como a gente pode ver na tela, e isso tem uma continuidade, são os últimos três trimestres ali, se não me engano, acima de 100 milhões, a operação continua com forte caixa líquido, especialmente pelo follow-on em 2020, que foi justamente a parte ali que a gente usou para entrar no ativo, não o follow-on em si, mas aquele momento, os projetos de expansão também na tela, a operação investindo ainda de forma contínua, mas indo em uma direção positiva, na tela para o pause. A questão relevante aqui, para mim, pelo menos, para a entrada no portfólio, é o custo de oportunidade, a operação vai muito bem, isso é indiscutível, isso se reflete no preço, o que não é um problema, dado que é completamente justificado, mas coloca a alocação em perspectiva, dada a presença de ativos no mercado, que tem o preço operacional completamente descasado, que geralmente me rende um ganho consideravelmente menor, melhor, desculpa, quando eu penso em investimento. Como ponto de observação nesse período, para longo prazo, acho que a gente pode colocar a questão da MERS, que tem ali como data limite para renovação de contrato com a Santos Brasil, março de 2023, então é uma coisa que está se aproximando, e que divulgou essa semana um projeto de investimento no Brasil, que consiste na construção do segundo maior terminal de contêiner do país. Então, assim, a gente começa a ver uma mudança na dinâmica da operação da MERS aqui no Brasil. Como discriminado na tela e no compondo a tese dessa sexta-feira. Ah, Cassiano só vai começar a construir no ano que vem. Eu entendo, mas a gente começa a ver uma dinâmica mudando aí de relação entre Santos Brasil e MERS, que pode ser afetada mais ou menos agressivamente, eu acho que isso vai levar em consideração. Independente disso, a operação segue no radar da Santos Brasil, nesse momento, o custo de oportunidade me leva a requisitar preços mais baixos aqui para a entrada no ativo, não acho que é um ativo que não vai evoluir organicamente, mas volto a reforçar. A gente tem outros ativos no mercado que estão completamente descasados preço e operacional, não tem porquê, dada a possibilidade de acessar esses ativos, eu simplesmente alocar em ativos que visam ali um crescimento orgânico para o latino, não é esse o cenário que eu vejo desenhado nesse momento. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, imagino eu que amanhã. Valeu, galera!